Bom dia, para quem acordou às 5 horas da manhã, nós vamos andar 29 quilômetros hoje e saímos bem cedinho porque ontem já fez muito calor, essa madrugada e até agora está muito quente e o sol vai rachar, então nós decidimos sair mais cedo hoje, saímos em um grupo maiorzinho nós vamos a Nahra e vai ser um dia longo e a gente quer evitar o máximo de sol possível gente, agora é 7h30, a gente já andou 10 quilômetros pessoal, chegamos em Navarrete, a gente saiu bem cedo hoje, como vocês viram lá no comecinho com Wesley e a gente já andou bastante, acho que 14 quilômetros nós temos aí mais uns 13 quilômetros de caminhada para chegar até o nosso próximo destino gente, aqui em Navarrete, a gente parou para tomar um café e eu vi essa igreja eu não sei o nome dessa igreja, vou procurar na edição aí e vou colocar para vocês depois mas olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, a imponência dela de frente tem uma pracinha super bonitinha com uma fonte, olha que linda e eu não sei como é que o pessoal antigo construía isso, gente olha que coisa mais linda, vamos tentar entrar lá para ver? está aberta wow wow Amém. Amém. E aqui na igreja vamos dar mais um carimbo, né gente, ó. Pessoal, e passando aqui, olha esses caixas de uva, gente. Azeitonas e uvas por todo o caminho. Olha que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Maravilhoso, né? Olha aqueles pés ali. Olha isso. E o dia já está começando a arder o solzinho. Tá ali, ó. Daqui a pouco ele já vai aparecer. E hoje a intenção é chegar na varra. Na varra. Uvas à esquerda. Azeitonas à direita. E a gente vai. O dia, graças a Deus, está muito bom. A gente conseguiu dar uma boa esticada agora de manhã. Eu estou bem feliz por ter conseguido isso. Estou com uma bolha. Eu comecei a sentir no pé esquerdo. Estou passando vaselina todos os dias no pé. Tenho resolvido bastante. Primeiro dia. Eu já comecei com uma bolinha no pé direito no calcanhar. Uma bolinha antiga que eu tenho já de outras caminhadas. Ela sempre volta. Mas ela não evoluiu. Com a vaselina ela continua lá. Eu sinto que ela está ali, mas está pequenininha. Não está doendo nem nada. Agora começou um no lateral do calcanhar esquerdo. Vou parar. Tirar a bota e ver o que está acontecendo. Quando você começa com uma bolinha você tem que parar e olhar. Porque senão ela só cresce, cresce, cresce. Estou aqui com o Damian. É uruguaios. E vou perguntar para ele por que ele está fazendo o caminho. Por que está fazendo o caminho? Ah, bom, por que? Porque meus irmãos e eu havíamos decidido fazer um viaje juntos. Porque o merecíamos. Sim. E... Por as coisas que passamos desde a infância. E... E se a meu irmão se lhe ocorreu ir a Miami. E a mim se me ocorreu fazer algo assim. Algo que unisse. Algo que não tivesse que ir a comprar a todos os lados. Nada. Que não te estem vendendo todo o tempo as coisas. E... E aqui estamos. Obrigado, obrigado. Su irmã Verônica. Olá. Por que está... Caminhando a Santiago? Porque o meu irmão me obrigou. Não, por isso mesmo, não? É muito lindo. É muito duro, porque já sou uma pessoa maior. Mas acho que vale a pena. Uma pessoa maior. Ela está se sentindo mais velha, gente. E por que está fazendo o caminho? Entrevista. Ah, Deus. Por que? Um sonho. Tio? Sim. De muito, muito, muito tempo. 16 anos, desde que eu tinha 16 anos. Sim. Te contei a história. Qual? Do caminho. Sim, tu contaste. Muito lindo. São parecidas, né? Sim, sim. Nossa história é muito parecida. Eles têm três irmãos. A mãe deles... Eles são em três irmãos, né? Lá em casa também éramos três. Infelizmente, morreu um com câncer. Meu irmão do meio faleceu. E eu não falo nada de espanhol, viu, gente? Mas assim, a gente está se entendendo aqui. Está nascendo uma boa amizade. Eles vieram os três irmãos. Eu achei a relação deles muito bonita. Primeiro dia que eu conheci eles, eu até chorei. Fiquei emocionado. Porque eles são uma gracinha. Eles se cuidam o tempo todo. Estão juntos o tempo todo. O outro que está lá na frente, ele para, ele volta, ele liga para ver se está tudo bem. E é uma relação que eu acho que todo irmão teria que ter, sabe? Infelizmente, nós perdemos isso. As pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, né? E isso é uma coisa muito triste. Fica aí uma lição para nós. Que sejam felizes, não? Cuidando das bolhas do pé. Estou com uma bolha aqui, ó. Doendo pra caramba. Obrigado. Todo mundo parou aqui no meio da estrada para fazer um lanchinho. Ai, olha que é todo. Há três. 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 Não queres tantos caminantes hoje? Três. 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 Faz faltam nove quilômetros para a gente chegar na próxima cidade. Acabamos de sair de Navarete. Eu encontrei um novo cajado. Nos albergues municipais, geralmente, tem peregrinos que não querem mais ou que vão embora aquele dia, não vão terminar o caminho, deixam os cajados ali. Então, se você não tiver um bastão, um cajado, pede para o dono do hostel, do albergue, se tem algum à disposição. Hello. Hello. Então, eu achei esse. Eu amei. Ele é bem bonito. O João está aqui. Vou mostrar para vocês. O João está aqui. Ele está carregando as botas. Olha. Ele vai andar um pouquinho de chinelo porque ele está com uma bolha. Eu estou passando vaselina na bolha, mas ele está resolvendo bastante. Está ajudando muito. Eu, no primeiro dia, comecei com uma bolinha no pé direito e passei vaselina e ela não evoluiu. Agora, hoje de manhã, começou uma bolinha aqui no pé esquerdo. Eu já tinha passado vaselina, parei, tirei as botas e passei de novo. Estou andando um pouquinho de chinela para poder respirar, mas eu acho que eu não consigo andar 11 quilômetros de Havaianas. Então, ali na frente, eu vou sentar de novo e colocar as botas. Mas eu estou muito feliz que o sol até agora não apareceu, né? Até agora. O sol está aparecendo já, tá? Então, a gente se vê daqui a pouco, gente. Paramos aqui num parque, ó. Um lugar bem bonito no meio do caminho. Faltam 4 quilômetros para chegar ainda em Nájera. E tem uma galera descansando aqui. Esquentou um pouco. Os amigos uruguaios estão aqui. O Wesley está um pouquinho mais à frente com a outra galera. Eles, acho que devem estar chegando lá. A gente parou um pouquinho. Eu estou com o pé doendo. Já calcei a bota de novo. Porque andar tudo aquilo com Havaiana era muito complicado. Mas está doendo, mas está dando para ir. Eu acho que mais umas 40 minutos a gente chega lá. Pessoal, eu acabei de chegar em Nájera. O hostel está a uns 800 metros daqui. O Wesley acabou de chegar lá. Está tudo bem. Temos lugar já para dormir hoje. E estava vendo aqui no meu aplicativo. Eu andei hoje 33 quilômetros e meio. Andamos 33 e meio hoje. E estou me sentindo muito bem. Com dores, né? Muitas dores. Mas feliz comigo mesmo. Porque foi uma marca de superação, sabe? Eu nunca tinha andado tanto na vida. E eu estou com bolhas nos pés. Vocês viram aí para trás no vídeo. Mas estou feliz. Estou aqui realizando um grande sonho, gente. Uma grande alegria. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Dá um trabalhão danado parar, gravar, editar esses vídeos para vocês. Então, deixe um comentário bom aí para nós. Dá um like assim. Você ajuda a gente a fazer com que o nosso vídeo ganhe em alguma dimensão maior no YouTube. E a gente possa trabalhar mais, gravar mais. E a gente possa acabar gravando mais, com mais qualidade para vocês, tá bom? E aí mais tarde a gente volta então com um tour aqui na cidade. Se a gente conseguir. Um beijo. Resolvi gravar aqui para vocês porque é bem bonita aqui a cidade. Tem um parque aqui, um gramado. Um rio. Olha que lindo. As montanhas logo ali atrás no fundo, ó. Olha, lá em cima tem umas montanhas. Lá nas montanhas tem umas cavernas bem legais. Bem bonita mesmo a cidade, viu, gente? Muito linda. Dá para ver umas cavernas lá na rocha, ó. Encontrei com o Wesley aqui. Já está de chinelinha. O que você achou da cidade, Wesley? Ah, como todas, né, gente? Muito gracinha. Muito legal. Aproveitar que nós chegamos cedo aqui nesse hostel para mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos. Então, esse aqui, ó, são seis camas. Duas beliches. Embaixo fica uma pessoa. Nos outros hostels não estava ficando gente em cima por conta do Covid. Aqui ele já falou que vai ficar. Então, aqui está o Wesley. Aqui estou eu. Provavelmente a Ana e a Adriana vão ficar nessas duas camas. É um quarto bem simples, está vendo? Aqui é um outro quarto, mais seis pessoas. Banheiro bem simples. O Wesley está tomando banho aqui. Tem uma menina da banderia. Está vendo? Eu coloquei já a minha roupa para secar, já lavei. Acabei de tomar um banho e quem tem dúvida de como funciona o hostel é assim. Eu estou bem chateado com a questão das cozinhas comunitárias, né? Quando eu vi vários vídeos no YouTube, o pessoal se juntando, fazendo jantas legais e tal, tomando vinho, conversando. Agora com o Covid não pode mais. Então, está proibido. A gente tem que comer na rua e acaba que a interação é menor com os peregrinos, né? E você acaba gastando mais. Porque comer fora é bem mais caro do que fazer comida no hostel. Gente, agora são quase oito horas da noite? São quase oito horas da noite. Nós vamos comer e tomar uma cervejinha e nos vemos amanhã. com dezoito quilômetros. Com dezoito quilômetros. Com dezoito quilômetros. Com dezoito quilômetros.